O município é uma empresa dedicada às tecnologias de informação geográfica. Nós nascemos em 99, já assistimos há 21 anos, e nascemos precisamente para nos dedicarmos ao suporte à gestão do território. O processo de informação geográfica tem quatro áreas muito bem identificadas. Os dados geográficos, a aquisição pura e dura de informação que é necessária para algum processo, a consultoria e formação das pessoas no trabalho com essa informação geográfica, a montagem de infraestruturas de dados espaciais para receber esses dados, depois desenvolvimento aplicacional, para nós termos soluções à medida, fáceis e intuitivas de pesquisa desses fenómenos e dos estudos, e, por último, algo muito específico, que é aproveitar essa informação que é gerada e fazer planos, fazer estudos sobre um determinado fenómeno. Estamos a falar de muito equipamento, desde aviões equipados com câmaras aéreas de grande formato para mapear grandes extensões do território, até GPS, dezenas de GPS para fazer levantamentos em campo, sejam eles de cadastro de propriedade, ou de aguicinamento, ou de iluminação pública, ou estações de restituição 3D, para fazer levantamentos através de fotografia aérea, ou lasers, ou seja, muita tecnologia associada. Trabalhamos para o setor público, com câmaras municipais, até porque, no figurino da municípia, o nosso capital é pertencente a metade dos municípios portugueses, ou seja, maioritariamente para câmaras municipais, mas também a Administração Pública Central, o Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, na área da agricultura, de levantamentos. Replicamos muito lá fora, em organismos governamentais, os nossos projetos que fazemos cá dentro, sejam eles em Moçambique, em Angola, em Timor. Nós estivemos na origem do Tacos Parque, onde nós fizemos o estudo de implementação do parque, a modelação do terreno, onde estes terrenos nós conhecemos antes de ser o Tacos, esta sinergia que se cria num parque tecnológico, é algo ímpar, e que nos cria competências e valências adicionais. Legenda Adriana Zanotto